Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jota, vou estar começando mais um vídeo aí pra vocês aí Hoje vou estar no tutorial aí que eu vou ensinar vocês aí como renderizar vídeos em 720p, que seria o HD E 1080p, que é o Full HD, em 60fps, pro vídeo poder ficar assim, 720p, 60, que seria 60fps Que por sinal o game daí, fica uma qualidade bem mais parecida com a do jogo Esse vídeo aqui vai sair na segunda-feira, um dia após esse vídeo sair no canal de tutoriais Mas vamos ao que importa Primeiro você tem que ter o Sony Vegas no computador aí Sinceramente não sei dizer a vocês que vai dar certo com outro programa Aí você vai colocar, aí no caso você coloca aqui ó Daqui é um vídeozinho meu aí de Crossfire Ele serve porque o jogo pegou ele a 60fps Só o básico aqui, remover borda preta Sempre é bom né Aí você vem aqui ó Project Video Propriedades, Alt e Enter Clicou aqui O frame rate do teu vai estar aqui ó 29,970 Isso daqui você vai mudar pra 59,940 Pode aplicar e dar OK Bom, na hora de renderizar o vídeo Você vai vir, como sempre, em Render As Aí aqui você pode escolher o jeito que você quer editar né Geralmente o meu deixa aqui Show Favorites On Aí tem aqui ó 6 MB O seu não vai ter essa opção aqui ó 8 MB, 60fps Aí no caso eu clico aqui Customize Template É, eu cliquei aqui tá No 6 MB HD Caso você queira em Full HD Você vai fazer o mesmo passo que eu estou fazendo Vai clicar em vídeo Aí em vídeo você pode ver que o frame rate aqui Tá 29 Você pode primeiro colocar em 59,94 E até mesmo alterar aqui ó De 30 pra 60 E dar um salve Dá um OK E já tá aqui ó 720p, 60p Seria 720p, 60fps Aí dá um Render As Pode ver aí que o vídeo já está renderizando sem borda preta E assim que ele terminar de renderizar Ele vai demorar um pouco mais sim pra renderizar Não vai renderizar tão rápido quanto um vídeo que não seria em HD Quer dizer que não seria em 60p Aí assim que ele carregar Ele vai estar desse jeito aqui ó 720p e 60 Eu peço que vocês tenham um pouco de calma Porque mesmo depois de eles liberarem os 720p Que seria o HD Vai demorar cerca de mais uns 15 a 20 minutos Pro próprio YouTube Liberar pra vocês 60fps Mas então pessoal É isso daí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Se gostaram deixa o like favoritos Se quiser dar uma passadinha no meu canal de games Eu vou agradecer vocês aí Mas então é só isso daí Espero que tenham gostado E falou E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí